Nossa, eu ria tanto com a Miss Portugal, porque a Cris, ela é mais brasileira que eu. Ela sabia todos os memes do Brasil, todas as piadas do Brasil, tudo do Brasil. E eu, como fiquei um tempo fora, eu perdi um pouco algumas coisas, né? Cheguei com o bonde veio andando. E a Cris sabia todas as músicas, gente. Ela ficava escutando funk no quarto, a gente riu demais juntas. A melhor companheira que eu podia ter. E eu rezei pra que fosse Portugal, e foi Portugal. E ela não me decepcionou, de verdade. Foi incrível ter a Cris. Depois que ela vira essa live, um beijo pra ti, Cris. Já amo ela. Vamos lá, próxima. Qual parte foi mais desafiadora? For you, será que a pessoa fala inglês? Então, desafiador, teve um momento... Salud a todos, teremos aqui em México. Temos muitos países, bemvenidos todos, lindos. Que bueno tenerlos aqui. Bueno, me perguntaram que foi o mais desafiador. Pasou que... Eu não sei porquê, porque isso nunca me havia ocorrido, Mas meus pés começaram a como dañarse de maneira muito, muito forte. E como sangraban durante a competência. Como que uns 4 dias antes da final, eu não podia caminar, porque tinha muitas, muitas heridas em os pés. E isso nunca me havia ocorrido. Então, eu tenho esse vídeo, registrei isso, porque eu chorava e eu pensava, por Deus, se eu chego assim, na final, eu não posso caminar. Foi horrível. Então, isso foi o mais desafiador, porque meu corpo, como que, não sei, não estava resistindo. Não podia mais com os tacões. E isso nunca me havia ocorrido. Então, isso foi muito forte. E foi como um choque, porque eu trabalhava muito para estar aí neste momento. Me preparé muito e, a dizer, digamos que não melhoraram meus pés, Então, eu não podia caminar na final, então seria meu sonho botado. Então, graças a Deus, sim, pude cuidar-me. Salvita, inclusive, foi muito lindo comigo, me trouxe medicina, graças a Salvita, foi super essencial a meu lado. E não só ele, todas as chicas, South Africa, Puerto Rico, elas como que me emprestaram também medicinas e coisas que elas tinham para ajudar-me com os meus pés. Toda a organização de Miss Universo também se preocupou, cuidaram. Foram super naisers. Então, isso foi um momento difícil. Estou contando para eles que o momento mais difícil foi que chegou os quatro dias da Miss Universo, meus pés ficaram muito machucados. Muito machucados e sangravam muito. Então, eu não conseguia botar o sapato, não conseguia caminhar. E foi muito desesperador, assim. Mas eu tive grande apoio da organização Miss Universo, das meninas do concurso, e eu consegui, então, cuidar para recuperar, para poder caminhar na final. Mas foi assustadora. Próxima pergunta. Sobre vestidos. Então, eu, de coração, fiquei muito feliz com meus vestidos. Eu não sei, né? Eu não cheguei a ver a repercussão que teve. Mas, assim, para mim, eles eram perfeitos. Porque eu queria uma história. E eles contavam essa história. Uma era super nova, muito brilhante. No palco, ele fazia todo o efeito que eu queria, assim. Tipo, muito a luz. Que foi vestido da preliminar. E o da final, eu queria essa coisa de universo, de expansão. Assim, ele era, pessoalmente, do Alemanha, lindo ainda no vídeo. Eu amei ele. Mas, pessoalmente, assim, é uma joia. Ele é todo bordado à mão. E essa tela, ela foi... Demorou mais de oito meses para ser bordada, sabe? Foi bordada com carinho, com cuidado. E os desenhos, assim, um desenho diferente, né? Algo que não teria nenhum igual no concurso. E eu me senti com muita personalidade. Assim, era a Júlia, ali, naquele azul. Eu queria uma cor, mas eu não queria uma cor óbvia também. E a gente me esperava de vermelho. Mas eu sabia que eu me sentia nos universos com aquele vestido. Então, para mim, foi perfeito. E quero agradecer a Melissa Toulout. Porque o vestido foi exatamente como eu imaginei, como eu sonhei. Toda a equipe dela se dedicou muito. Tô muito carinho nesses vestidos. E cada um dos dois, assim, vai ficar prazer em meu coração. Porque são muito, muito lindos. São joias. Afinal, especialmente, eles tinham um vestido bem pesado. As pessoas perguntaram. Mas era pesado pelas pedras. E eu tinha consciência disso. Não foi um erro. Não foi, de forma alguma, algo não pensado, né? Ele dava, inclusive, a densidade de caminhada que eu queria para a final. Tanto que, assim, o jeito de caminhar de um e de outro vestido eram diferentes. Justamente por esse peso das pedras. Mas eu estava consciente e muito feliz com isso. Assim, não foi uma coisa, nossa, está muito pedada. De maneira alguma. E eu fiquei muito feliz. Perguntaram também sobre o sapato, né? Se eu fui obrigada a usar aquele sapato. Não fui obrigada a usar aquele sapato. Mas, para mim, era mais importante estar com o sapato que eu desfilasse bem do que com o sapato da mesma cor do vestido. Que a gente até por horror ficou super brega, tá? A gente tentou o sapato da cor do vestido e ficou breguíssimo. Então, a gente cancelou essa ideia. E aquele sapato era o sapato que eu melhor desfilava, assim, que eu gosto de desfilar. E eu digo, ah, sabe? Eu pesei na Catriona. A Catriona estava com o sapato que eu estava confortável. Naquele momento ali, você tem que estar bem confortável em que ninguém está naquele sapato. Nesse sapato nenhum confortável. A gente está de pantufa em casa. Mas, eu digo, o sapato que mais confortou, mais boa performance, você vai ter. Acho que é o principal nesse momento. Foi isso que eu escolhi o sapato. Vamos ver. Qual o maior ensinamento que o Biz Universo trouxe para mim? O Biz Universo reforçou a certeza que eu tenho de que, com preparação, tudo é possível. Tudo é possível. Gente, sejamos claros, quando eu fui eleita à Miss Brasil, muita gente questionou. Muita gente duvidou. Pessoas próximas de mim mostravam as outras candidatas e disseram, eu não tenho noção do que vai enfrentar ela. Você está vendo isso aqui? Eu digo, eu estou vendo. Confia. Confia no processo. Eu disse para vocês, confiem. Porque preparação é a chave para tudo. Não existe sorte. Não existe sorte. É preparação junto com a oportunidade que faz a gente ter sucesso no que a gente quiser. Então, eu acredito no poder da preparação, da dedicação, da constância, da disciplina. E foi isso que o Biz Universo provou. Que tudo é possível quando a gente está determinado há. Então, esse foi o ensinamento. Ai, seus lindos. Amando as mensagens de vocês. Alô a todos os latinos aqui. Beijo para todos. Tô aqui, gente. Tô tomando água, tô tomando café, tô apilhada. Não consegui descansar até agora. Já falei para vocês, tive outra pergunta. Gente, a Brooklyn, ela foi jurada, minha, na entrevista preliminar e na final. Preliminar não. Na entrevista fechada com os jurados, na preliminar e na final. E ela é, assim, uma dos universos que eu mais admiro. E não decepcionada. A energia, a luz dessa mulher, de pessoa, é igual. Inclusive, eu tirei uma foto com ela, tenho que postar. Vou postar essa foto aí, para vocês não lembrarem de postar. Porque, ai, foi tão lindo para mim ser entrevistada por ela. E daí, assim, a gente entrava na sala de entrevistas. E daí ficavam quatro jurados de um lado, quatro de outro. E tu passava na primeira banca e depois na outra banca. E cada jurado podia perguntar o que quisesse. Só que não dava tempo de todos os jurados perguntarem. Normalmente, era um ou dois que perguntavam. E ela foi quem veio direto perguntando para mim sobre a minha carreira na China. Vocês também perguntaram o que que eles me perguntaram na entrevista fechada com os jurados. Eles perguntaram por dia que eu fui para a China, de onde saiu essa história, como é que foi. Perguntaram sobre as joias que eu estava usando, que tinham pedras brasileiras. E sobre a minha roupa, que eles gostaram muito. A roupa, inclusive, foi aquele look de terno e calça. E ela se tornou muito também, branco, apaixonada, branco. E todos elogiaram e falaram da moda do Brasil. E foi essa, mais ou menos, a entrevista. Porque a entrevista, ela é baseada na biografia que a gente manda para eles antes. E tudo que a gente responde de questionários. Então, é bem simples a entrevista preliminar. É você ser você mesma. É só o que eles querem. E eu me senti muito feliz. Muito bem. Fui muito alojada na entrevista depois. Nos bastidores. E me senti muito mais 4000... Tchau.